Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal e o vídeo de hoje é basicamente para vos mostrar aqui a parte de trás do meu estúdio, que eu estou a tentar melhorar, dar aqui um aspecto mais profissional, mais relacionado com os tópicos, que é motos, e como vocês podem ver, tenho aqui uma estante do Ikea, já com alguns dos acessórios, uns que eu já fiz review, outros que ainda vou fazer, portanto vai ser aqui um setup dinâmico, portanto, capacetes vão, uns vão, outros ficam, luvas vão, outros ficam, e dá aqui um aspecto engraçado. Tenho ali uns ledzinhos montados, para dar também um colorido ali aos capacetes, posso mudar as cores dos leds, tenho aqui atrás um controle remoto, em que, por exemplo, agora posso colocar verde, vermelho, e fica assim com um aspecto diferente. Capacetes da Givi, capacete da Nava, o meu capacete personalizado da Viper, luvas da Wear and Ride, o alarme, que eu já vos trouxe, tenho ali uns suportes para telemóveis, que ainda estão para teste, a minha caveirinha, tenho ali daquele lado, um cabido, onde irei pôr os casacos que me forem fornecidos para review, também vão ficar ali expostos, e aqui para baixo, tenho mais material, nomeadamente calças, mais luvas, e mais outras coisas, que também, aonde ser, ou já foram, para review. Basicamente, era isto que eu vos queria mostrar, a minha mesinha, onde eu também vou, dar aqui também, uma melhoria nela, e, dito isto, não se esqueçam, se inscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, seguir o meu site, www.speedfirept.pt, que o vosso amigo, fui! Done?